A sociedade hoje é imediatista, ela vive hoje, ela não pensa que amanhã as consequências do que está acontecendo vai afetar a geração futura. A nossa terra é belíssima, a nossa terra é rica, mas rica em que? Nos animais, nos povos indígenas, na população que ali habita. Os nossos indígenas aqui da região norte, eles têm um papel muito importante na nossa cultura. Então, eles têm que viver no habitat deles com segurança, com tranquilidade. O educador, ele só é mediador, né? A importância do educador numa sala de aula é transferir não só conhecimento, mas também levar o seu aluno a ser um agente, a ser protagonista, né? Conhecer a cultura que você está. Nós temos alunos na EJA, de várias culturas, que está chegando agora em Roraima, que está começando uma vida em Roraima, como muitos vieram de fora. A terra de Macunaima Pede Socorro é um projeto idealizado a partir de vivências dos nossos próprios alunos. Eles vêm de outras histórias, são da EJA, eles já passaram, muitos deles já passaram até por garimpos, que esses garimpos dentro da terra indígena. Se a gente for historicamente falar, Roraima, ele teve o boom do garimpo em 90 e voltou de novo com toda a força. E não é o garimpeiro que está por trás, não é, é o poder, é o empresário que tem condição. E a gente sabe que isso afeta. Muitos não tiveram oportunidade de conseguir um emprego e vão atrás do ouro, de outros mineros, para sobreviver. Então, sensibilizar foi um dos maiores desafios. Por ser uma terra de garimpeiros, a população se divide. A metade quer preservar, a outra metade tem aquela cultura de garimpo. Tanto que nós temos uma praça, um monumento do garimpeiro. Tentamos representar aquilo que acontece na terra de Anomone, que é o garimpo legal. O objetivo era levar o aluno a se conscientizar, mas também ser agente de pesquisa. De ele buscar ter conhecimento, de buscar fazer pesquisa, de buscar produzir, de buscar demonstrar compreensão. De ele ter consciência do seu papel. Tenho certeza que vocês vão ser multiplicadores de tudo que vocês aprenderam no projeto. Para mim foi muito importante, porque eu não entendia muito sobre isso. Eu via na reportagem, eu lia nos livros, mas nunca participei. O garimpe legal causa o desmatamento, ele causa a contaminação da água, do solo, porque lá é usado um material chamado mercúrio, e que interfere diretamente na saúde de todos aqueles que estão lá. Inclusive indígenas estão passando por um processo de saúde muito grave. Os indígenas têm que sair do seu meio ambiente para outros lugares, onde eles não estão acostumados. Então, eles têm que voltar a começar de novo. Então, há terras que não são produtivas para eles sembrar, para eles produzirem sua alimentação. As águas são contaminadas. Eles ficaram bem impressionados, bem impactados, e não imaginavam que isso seria tão grave, porque hoje as ações estão espalhadas, mas essas ações vão trazer uma consequência não para aquele que está lá, mas para todos que estão por perto. Então, a gente fez diversos trabalhos, trabalho de campo, pesquisa na comunidade, para sensibilizar. E eles compreenderam e hoje são multiplicadores. Estudando, estudando com a nossa professora, fazendo pesquisa, buscando conhecimento, né? E a gente, eu pelo menos entendo assim, que a obrigação como nós, ser humano, é ajudar a cuidar do que é importante para a sociedade e para a gente como ser humano. Todos temos que preservar e ajudar a manter a flora, a fauna, os rios, as árvores. Como a gente conseguiu mostrar que isso acaba degradando a terra indígena, que isso acaba chegando até nós, na cidade. Hoje em dia, eles têm uma outra visão. E eles passam isso para os seus familiares, seus filhos, seus netos. Eu fazendo, conversando com o vizinho meu para fazer também, o outro vizinho, cuidar da nossa rua. Nós já estamos plantando sementinhas, né? Plantando conscientização, levando informação, levando esse aluno a ser um agente crítico. No começo do nosso Brasil, quem estava aqui eram os macuxis, eram os macuxis, os anomamis, que já faziam parte dessa imensidão de pura inatureza. Que beleza! Os pioneiros da terra de Macunaima, precisando de ajuda para preservar. Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos cuidar dos rios, das matas e do ar. O Isanomami, aqui é seu lugar. O Isanomami, aqui é seu lugar.